Música Gente, durante essa semana foi revelado um trailer, aliás um teaser bem curto, já mostrando o anúncio do novo filme de Pokémon para 2018 que vai estrear no Japão em Julho. Com ele já podemos ter ideia do que esperar desse novo filme. O teaser é bem simples, ele mostra um oceano, uma garota de cabelos coloridos e o Ash com uma nova roupa, bem diferente, não consegui encontrar nenhuma referência com as roupas que ele usou durante o anime. E nem com os personagens dos jogos, é uma roupa diferente, com a gola vermelha e tal. E mais vale destacar que eles colocaram o mesmo boné do Ash do Pokémon agora, do Pokémon 20, do Pokémon Escolheu Você. Então a gente acredita que seja uma continuação direta do filme. Há até especulações que seja um filme voltado por Lugia, já que o primeiro filme foi do Ho-Ho, então dizem que esse pode ser do Lugia. Será que eles vão continuar essa linha de filmes agora diferente, não voltado mais para o anime, assim, uma sequência de filmes interligados um no outro, dando continuidade, sem ter mais ligação com o anime, ser uma coisa independente? Até porque os gráficos, digo, o modo de desenho, está passando por vários estúdios. Esse filme agora vai ser desenhado pelo estúdio que fez o Attack on Titans. Está bem diferente do que a gente é acostumado a ver no traço de Pokémon. O que eu já estou achando diferente e estranhando é que não vamos ter realmente nenhum filme de Pokémon dentro do universo de Sun Moon, nas ilhas de Alola. E nem com o Solgale ou Lunala não vai ter nada disso. Até porque o filme é para 2018 e acreditamos que o novo jogo, a nova geração de Pokémon, vai ser lançado no final de 2018. Então, depois desse filme, só em 2019. Ou seja, Sun Moon já vai ter passado e não teremos nenhum filme em Alola. Eu achava que nesse filme de 2018 ia ter a história do Necrozma e todo esse enredo, mas, bem, isso não impede que nesse filme agora possam colocar outra Necrozma. Assim como colocaram o Machado em Pokémon Escolho Você, ele é da geração de Alola, né? Mas vamos ver, vamos aguardar mais informações. De qualquer forma, a Pokémon Company está demonstrando uma mudança aí nas formas, na receita que está sempre se mantendo durante esses 20 anos, né? Vamos ver isso como vai refletir dentro dos jogos também. Há rumores que dizem que o jogo vai ter uma grande, vai ser bem revolucionário, inovador. Assim como foi o Zelda Breath of the Wild e Mario Odyssey. Então, dizem que Pokémon também vai ter essa grande mudança para melhor, né? Mas é engraçado que isso contrasta com a informação que os próprios criadores do Pokémon lá, dos jogos, nas primeiras entrevistas em que eles revelam que estão produzindo Pokémon, dizem para os fãs não criarem grandes expectativas. E isso contrasta com a informação de que o jogo vai ser bem revolucionário. E a única coisa que nós sabemos oficialmente é que o jogo vai ser em mundo aberto. Para mim, isso já é bem inovador e já faz nós criarmos grandes expectativas de como será abordado esse mundo aberto, no mundo de Pokémon, porque é infinito. Os hackers já podiam entrar aí e tentar roubar algumas informações, algumas imagens e passar para a gente. O jogo está previsto para ser lançado no final de 2018. Se for mesmo lançado em 2018, no final, então o marketing já começa praticamente um ano antes. Então a gente já pode anotar aí na agenda que nos meses de janeiro barra fevereiro já teremos alguma informação oficial da Pokémon Company. Nem que seja um teaser ou só uma fotinho, uma imagem deles produzindo o jogo, como foi na época que eles foram lançar Pokémon XY. Possa ser que já saia alguma coisa. Acredito que o jogo vai resetar a franquia, essa é a minha opinião. Eu acredito que você vai esquecer tudo o que você aprendeu sobre Pokémon nas gerações anteriores. E eu acho que eles vão recomeçar do zero com um novo estilo de batalha, com novas habilidades. Algumas coisas se manterão, claro, para manter a identidade do jogo. Mas eu acho que vocês não vão poder mais reaproveitar os pontos que nós capturamos nas gerações passadas e vai dar um reset. Vai ser um novo jogo, um novo modo de jogar Pokémon. E então, quais são as suas expectativas? Vamos ficar no aguardo, já que o próximo mês é janeiro, já em fevereiro. E acho que já teremos alguma notícia sobre os novos jogos de Pokémons. Então vamos ficar no aguardo em todos os vlogs do Pokémon aqui, em outros canais. E vamos lá, comunidade Pokémon, para mais uma fase que está vindo por aí e promete grandes mudanças. Espero que não seja um tiro no pé da Pokémon Company. Não mude tanto assim, perdendo a identidade. Então, gente, vou deixar aqui uns vídeos para vocês de outras coisas que eu fiz. E espero vocês na próxima semana com mais novidades. E aqui é o meu salgaleão que eu comprei no McClushers. Não podia deixar de mostrar. Tchau, pessoal!